Galera, a Marvel simplesmente surtou, mano, porque sem avisar ninguém, eles simplesmente lançaram agora o trailer de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Então vem comigo e bora assistir esse trailer juntos agora. Eu lhe dei dez anos para viver a sua vida. Já curti o trailer sonoro. E aonde isso o levou? Você andou na minha sombra. Eu o treinei para que os homens mais perigosos do mundo não conseguissem matá-lo. Tá cheipado. Filho, é hora de assumir o seu lugar ao meu lado. Nem ferrando, moleque. Nem ferrando. Isso não vai acontecer. Não pode ignorar quem você realmente é. Quem é você? Ou não? Se segura, pessoal! Trabalho em equipe! Setembro de 2021. Mano, na moral, esse trailer me surpreendeu, rapaz. Vou falar para você, viu? E ó, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a trilha sonora. Na moral, acho que esse filme vai ser da hora, cara. Eu não estava esperando muita coisa, não. Vou ser sincero aqui com vocês. Mas esse primeiro trailer me empolgou bastante, cara. Ainda mais pelas cenas de luta, né? Vai ser, mano, um filme repleto de ação. E o que deu para perceber também é que vai ser um filme muito focado em origem, né? Mostrando aí como o personagem vai começar a atuar. Pelo que pudermos perceber, a sua família já tem essa tradição aí de toda a treta, né? Principalmente o pai dele. Deu para ver também que o trailer brincou um pouquinho aí com efeitos visuais, né? Então pode ser que esse filme nos surpreenda em qualidade CGI também. Mas rapaziada, é isso. Dependendo aí da recepção de vocês com esse trailer, né? Se vocês gostarem. Se eu ver que esse vídeo aqui teve bastante curtida, comentários e visualizações. Eu trago um vídeo explicando quem que é Shang-Chi. Fazendo também uma análise detalhada desse trailer e tudo mais. Então não esquece de se apiar com o like aqui embaixo. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um forte abraço e até mais!